Patrocínio, Vitor Travel Viagens e Turismo, a agência que realiza o seu sonho. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e receba um desconto especial. Acompanhe comigo essa visita interativa pelo Museu do Ripley, acredite se quiser. Eu já dei uma volta, então eu já sei o que é interessante. Eu vou passar com vocês o que me chamou mais atenção, o que eu achei mais curioso pra mostrar pra vocês. Vamos lá que tá muito divertido. Golden Gate feita toda de palito de dente, olha que maluco. Esse cara é um dos primeiros a se destacarem no Museu do Ripley. Ele era um cara com um braço só e ele prendia papel de parede. Então você tenta imaginar ele prender o papel de parede e grudar sozinho com um braço só, né? Parece, ah, beleza, né? Eles podem fazer qualquer coisa. Agora, como é que você segura e passa a cola? Eu acho que tinha que ser com o queixo, né? Você segura o papel com o queixo e passa a cola, sei lá. Aqui é um dos mais clássicos do Ripley, do Acredite Se Quiser, que era esse homem sereia, né? O sereio, que esse daqui foi confirmado depois que era uma grande parça. Mas é bem clássico, né? A metade é um peixe e a metade é um macaco. Num unificado eles construíram esse sereio. Aqui o nosso clássico Popeye, né? E aqui apareceu bastante, não acredito se quiser, na série mesmo, né? Bem pitoresco e bem icônico, né? Vou tentar fazer a cara dele aqui, ó. Isso daqui é feito com palito de fósforo, ó, que interessante. É bem grande. Aqui é um túnel de luz, olha que interessante. Vamos ver todo mundo dançando agora aqui, hein? Aqui ela tá mostrando os pés encolhidos, né? Isso daqui era uma coisa bem tradicional, muito antiga. E a mulher era considerada mais bonita e que tivesse com o pé mais encolhido, tá vendo? Esse rapaz, o general Daniel Sleek-Sickler, ele visitava constantemente o museu do exército, o museu médico do exército, em Washington, pra visitar a sua perna que foi arrancada com uma bala de canhão. E é essa daqui, ó. Aqui é um guia noturno pelas ruas da China. E eles fizeram um buraco na cabeça dele, ó, pra poder colocar uma vela pra ele iluminar enquanto ele andava. E é real mesmo. Eles fizeram, cavaram um buraco na cabeça do rapaz. Essa escultura aqui é feita com pregos. Só com pregos. Aqui a gente vê a mordida de um tubarão, aqui. O efeito da mordida do tubarão. Olha que interessante. Esse daqui é um cara que tinha pele azul. Olha isso. Ele tinha pele azul, de verdade. E essa escultura foi feita com ossos de dromedálio. Aqui uma outra escultura feita totalmente com rolha. Aqui temos uma cabeça egípcia mumificada. E também mãos egípcias também mumificadas, olha só. Aqui a menina louco. Esse é muito curioso, ó. Essa garrafa de Coca-Cola é um caixão. O que que acontece? Eles resolveram fazer caixões no formato do que a pessoa era. O que a pessoa fazia na profissão. Então, a pessoa que trabalhava numa empresa de distribuição de Coca-Cola, eles fizeram um caixão dele no formato de Coca-Cola. Olha só. Eric, vem aqui. Abre esse baú. É um unicórnio humano, ó. Faz o cabeça de abobrinha praticamente, né? Aqui é como se simulasse um trem, né? Um vagão de um trem. Bem legal. Um outro boato também, ó. Que eles falaram que existia uma truta peluda. Mas é um mito também. Isso era fake. Foi comprovado que era fake. Mas até os anos de 1930, eles acreditavam que isso existia mesmo. Um bichinho de duas cabeças. Não olhe dentro do buraco, ó. Vocês vão se arrepender, ó. Olha o que vocês estão vendo aí, meus queridos. A imagem do inferno. A minha bunda, ó. Aqui, algumas formigas pintadas, ó. Que interessante. O homem da língua é bifurcado, ó. Todas as pessoas existiram de verdade, né? Aqui, o homem crocodilo. Ele fez dentes de crocodilo. Vamos continuar. Algumas coisas bem estranhas aqui. Por exemplo, um falcão mumificado. Olha isso aqui. De verdade mesmo, egípcio. De 3 mil anos atrás. E aqui é uma mulher, uma réplica, né? De uma mulher com o pescoço esticado. Mulher girafa. E aqui temos crânios de canibais, meus irmãos. Se vocês quiserem ler o texto, vocês pausem aí. Mas são legítimos crânios de canibais. Apesar dos povos indígenas do Brasil também terem isso. Essa especificamente é da água. E aqui é um osso pra fumidar peruano. Eles usavam esse osso pra induzir o vômito. Porque eles achavam que, de repente, saiam os males e se fumitavam. Olha essa que impressionante. É um torso encolhido de verdade mesmo. Isso daqui o Ripley conseguiu em 1920, mais ou menos. Se você quiser ler, pause o vídeo aí. Mas é impressionante mesmo. Aqui temos algumas cabeças de presidentes estados unidenses. E uma ponta de uma agulha, tá vendo? Foi feita de giz. Mas são perfeitas. E aí você consegue ver detalhes dela. Com esse trambolho aqui, você move aqui, ó. Ele move o negócio. Olha as cabeças dos presidentes. Em miniatura. É muito pequeno mesmo. Menos de meio centímetro. Aqui alguns quadros também, ó. Vou mostrar. Olha que interessante. Aqui é a Golden Gate. E aqui umas pinturas no grão de arroz, ó. Michael Jackson. Aqui é Jim Morrison. Bob Barley aqui. E eu acredito que seja o Jimi Hendrix, né? Então vamos também exigir muito, né? Essas imagens foram pintadas num ovo de codorna. Olha aqui, ó. Meu dedo. Só pra vocês compararem. Temos aqui uma réplica da Challenger. Aqui uma roupa de cosmonauta russa. Uma roupa de resgate soviética. Kit de sobrevivência russo. Aqui temos o famoso maior homem do mundo, né? Olha aqui, ó. Eu tô aqui debaixo dele. O tamanho do rapaz. A minha altura é essa aqui, ó. Que fits, né? Eu bato na cintura do rapaz aqui, ó. Olha isso. Imagina. Ele é bem clássico, né? Tem bastante vídeo dele. É bem documentado. Ele era uma celebridade na época, né? Só que ele não viveu muito, não. Não dava, né? Esse tamanho todo, assim, né? Não se sustenta. Um quadro de rolha. Olha que bacana. E esse é um quadro com pintas cassete. Tá vendo? Poder mental. Poder mental do Eric. Mostra aí. Olha o poder mental do Eric. Muito bom o poder mental. Temos um vestido feito com papel higiênico. Olha isso. É de verdade mesmo. Se eu olhando de perto, você consegue perceber. Algumas esculturas feitas com arame. Muito bem feitas. Olha a Janie's aqui, ó. Janie's de arame aqui. E essa aqui é uma escultura feita com tênis. Muito legal também. Essa mulher foi considerada a mulher mais feia do mundo. Mesmo assim, ela conseguiu se casar, porque ela era uma pessoa muito legal, muito bacana. E teve muitas propostas de casamento. Esse é muito interessante. Que é uma Mona Lisa feita com cubos de Rubik. Rubik's Cube. Esses dois quadros, ó. Fred Kruger e o Frank Stein. Foram feitos com teia de aranha. De verdade mesmo. Olha, esse quadro aqui foi totalmente feito com doces. Olha que bacana. Aqui um túnel da labirintite. Se você não tá preparado pra isso, ó. Você pode passar por outro caminho aqui. Olha que coisa maluca. Vamos ver a vertigem da Fabiana aqui. Fabiana acabou de sair disso daqui, ó. Tá passando mal. Tudo girou assim. Eu travei lá no meio. E você tá com o dente bonito aqui, que tá brilhando. Então tá com o dente branco. Olha que sorriso bonito. Você não tá vendo, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Olha que genial. Ai, que amor. Deixa eu ver. Nossa, o meu é o mais branco. É aquela imagem que te dá a impressão de 3D, né? Porque é uma imagem pra dentro, ó. Ele entra, tá vendo? Ó. Só que se a gente olhar assim, ele parece que tá seguindo a gente, ó. Isso é a máscara. Não sei se vocês vão perceber, mas é a máscara da Angelina Jolie. Feita pelo Museu de Cera. Olha o nariz desse moço. Olha o nariz desse moço. Olha só, Lorena. Aqui temos mais algumas interatividades, ó. Muito legal essa escultura também. A gente aperta o botão aqui. E ele se mexe. Aliás, abre a asa. Aqui uma escultura feita com um parafuso. Olha que sacanagem isso daqui, ó. Todo mundo fez careta e na hora não acontece nada. Todo mundo fala, ah, não acontece nada, né? Vamos embora, ó. Só que assim, você vê aqui a pessoa em câmera lenta em detalhes, ó. Só pra zoar pro pessoal. Tá vendo? Ah, tá vendo? A nossa shadow aqui. Olha só. Vamos agora no labirinto de espelhos, ó. Pra entrar você precisou uma luva. Pra passar no labirinto de espelhos, você tem que passar o seu ingresso, você tem que passar a entrada. O Eric tá perdido aqui no labirinto. Vamos ver. Cuidado, Eric. Completamente perdido. Olha, que interessante. Olha, Eric. O Eric achou uma porta. Porta de gilatólico? Que terror? Que isso? Olha, ela gira aqui também, ó. Nossa, que maluco, Eric. Eric, volta aqui. Fica calma, Eric. O Eric se desesperou que ele se perdeu. Eric, espera. Fica parado que a gente odiava. Fica parado que a gente odiava. Eric, eu te vi, eu te vi. Eu te vi. Calma, pô. Se você se perder, não tem problema. Nossa, você fica totalmente desorientado aqui. Olha, que maluco. Tem mais um negócio aqui. E o Eric tá lá escandaloso, meus queridos. Muito legal. E é um clima interessante. O espelho te engana. Porque ele é meio inclinado. Olha aqui, ó. Eu já achava que era um espelho aqui. Aqui é um espelho, tá vendo? Porque ele é meio inclinado. Então, como você tá vindo aqui, você não tá se vendo, ó. Você não tá se vendo nesse espelho. Mas é um espelho, tá vendo? Porque ele angula. Muito bacana isso. Olha só, achei essa aí. Vamos lá, Fabiano falando pra pessoa. Ele dá uma ameaçadinha de cair. O Eric vai aqui no laser, ó. A gente troca o bilhete por essa ficha aqui, ó. Aqui, sim. O que é isso? 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 Vamos lá. É um Engenho. Vai, tem tempo. Oh, meu Deus. Você escolheu o chão. Obrigado por jogar laser, Frenzy. Frenzy! Você tem que escolher. Oh, meu Deus! Sete, oito mil. Ok, muito bom. Fabiana agora. Vamos ver o que ela vai escolher. Card. Olha, ela está querendo ganhar de mim. Aeee! Quanto? Quem? Nossa, foi muito ruim. Quatro mil e duzentos. Nossa, quebrei onze. Quebrou onze. Eu quebrei oito. Mas sabe por que, ó? Isso aqui, ó. Ah, desculpa, desculpa. Olha a roupa, vai fazer assim, ó. Ah, tá. Papai em primeiro lugar, Eric em segundo e mamãe em terceiro. Eita, nice. Muito bom, hein? O que vocês acharam? Eu adorei. Muito bacana. Sim. Era o que você estava esperando mesmo? Sim. Gostou muito? Sim. Que nota você deu? Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Depois de amanhã. E depois de amanhã. E depois de amanhã. Pelo menos agora o Eric não vai encher nosso saco. Já foi, né? Agora a gente vai poder ir para outros lugares. Certo? Não, quero ir de novo. Vai catar coco, rapaz. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.